Eu bebo não é porque eu gosto Eu bebo pra curar a dor Bebo de novo pra ver se esqueço De um alguém que me deixou Assim jogado sem rumo Sem para ter um lugar pra ficar Andando de um lado pro outro Até descer e mudar pra um bar Eu bebo sim Eu tô sofrendo por amor Eu não consigo controlar Depois que ela me deixou Eu bebo sim Enquanto ela não voltar A minha vida vai ser assim Da rua pra porta de um bar Eu bebo não é porque eu gosto Eu bebo pra curar a dor Bebo de novo pra ver se esqueço De um alguém que me deixou Assim jogado sem rumo Sem para ter um lugar pra ficar Andando de um lado pro outro Até pensei em mudar de um bar Eu bebo sim Eu bebo sim Eu bebo sim Por que eu bebo sim Eu bebo sim Eu bebo sim Te dei todo o meu carinho, você não me deu valor Chegou a zombar de mim, até riu da minha dor Hoje perde o meu perdão, pelo que me fez sofrer Já dei a volta por cima, hoje quem chora é você Pode sofrer, pode chorar, é tarde demais pra você voltar Pode sofrer, pode chorar, eu já tenho outra aqui em seu lugar Te dei todo o meu carinho, você não me deu valor Chegou a zombar de mim, até riu da minha dor Hoje perde o meu perdão, pelo que me fez sofrer Já dei a volta por cima, hoje quem chora é você Pode sofrer, pode chorar, é tarde demais pra você voltar Pode sofrer, pode chorar, eu já tenho outra aqui em seu lugar Pode sofrer, pode chorar, é tarde demais pra você voltar Pode sofrer, pode chorar, eu já tenho outra aqui em seu lugar Pode sofrer, pode chorar, eu já tenho outra aqui em seu lugar Minha madrugada agora é solidão Depois que ela me deixou então Viagem e pensamento com ela nessa ilusão Eu sei que fosse fácil pra te esquecer Mas tudo que eu vejo vai lembrar você Já não suporto mais a sua saudade Volta e vem me ver Sou eu que liga toda noite a todo momento Lembranças que ficaram no meu pensamento São marcas da saudade e preciso te ver Sou eu que rodo a cidade a noite e não te encontro De novo enche a cara, bebo e fico tonto Tô bebendo tudo pra te esquecer Pensei que fosse fácil pra te esquecer Mas tudo que eu vejo vai lembrar você Já não suporto mais a sua saudade Volta e vem me ver Sou eu que liga toda noite a todo momento Lembranças que ficaram no meu pensamento São marcas da saudade e preciso te ver Sou eu que rodo a cidade a noite e não te encontro De novo enche a cara, bebo e fico tonto Tô bebendo tudo pra te esquecer Sou eu que liga toda noite a todo momento Lembranças que ficaram no meu pensamento São marcas da saudade e preciso te ver Sou eu que rodo a cidade a noite e não te encontro De novo enche a cara, bebo e fico tonto Tô bebendo tudo pra te esquecer Música 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 Diz que acredita Me perde uma chance Diz que a nossa história Pode até virar romance Já tô vacinado Já tô vacinado, não caio no seu peitiço Com essa ideia furada Falando de compromisso Eu tô comprometido Em não amar jamais Não caio nessa história De amar demais De novo não, por favor, meu Deus, eu não vou aguentar Você me seduzindo, querendo me enganar Diz que acredita, me pede uma chance Diz que a nossa história pode até virar romance Já tô vacinado, não caio no seu feitiço Sua ideia furada, falando de compromisso Eu tô comprometido em não amar jamais Não caio nessa história de amar demais De novo não, por favor, meu Deus, eu não vou aguentar Você me seduzindo, querendo me enganar De novo não, por favor, meu Deus, eu não vou aguentar Você me seduzindo, querendo me enganar Música Música Música